Vinha voando no meu carro Pisei no freio, obedecendo ao coração E parei, parei na contramar O broto desplicente nem sequer me olhou Insisti na buzinha, mas não funcionou Segue todo o seu caminho sem me ligar Pensei por um momento que ela fosse parar Avancei a todo e sem querer avancei o sinal O guarda pitou O guarda muito vivo de loja e me acenava Pela cara dele eu vi que não gostava Falei que foi o cupido que me atrapalhou Mas minha carteira pro xadrez levou O arrasto que esse guarda nunca se apaixonou Pois minha carteira o malvado reforou Quando me enfreio o guarda o broto não vi Mas sei que algum dia ela vai voltar E a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar O guarda muito vivo de loja e me acenava O guarda muito vivo de loja e me acenava O cara dele eu vi que não gostava O cara dele eu vi que não gostava Falei que foi o cupido que me atrapalhou Mas minha carteira do xadrez levou Acho que esse guarda nunca se apaixonou Pois minha carteira do xadrez levou Quando me livrei do quadro pronto não vi mais Mas sei que algum dia ela vai voltar E a bonzima dessa vez eu sei que vai funcionar E a bonzima dessa vez eu sei que vai funcionar E a bonzima dessa vez eu sei que vai funcionar